Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Se na aurora o sol não mais brilhar, em negras nuvens avistar Saiba, ó Deus, que eu darei o teu louvor Nas tormentas e problemas, no peito a voz não calará Em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Se na aurora o sol não mais brilhar, em negras nuvens avistar Saiba, ó Deus, que eu darei o teu louvor Nas tormentas e problemas, no peito a voz não calará Em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Se na aurora o sol não mais brilhar, em negras nuvens avistar Saiba, ó Deus, que eu darei o teu louvor Nas tormentas e problemas, no peito a voz não calará Em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Senhor, te louvo, teu nome glorificarei Teu nome glorificarei Se na aurora o sol não mais brilhar, em negras nuvens avistar Saiba, ó Deus, que eu darei o teu louvor Nas tormentas e problemas, no peito a voz não calará Em tuas mãos eu sei, eu te darei Louvor 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 Lovar, 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 Lovar Lovar, Lovar, Lovar Eu te darei meu louvor, Lovar, Lovar Eu te darei meu louvor Eu te darei minha louvor